Eu Só Queria Que Era Carinhosa Até Dizia Que Me Amava Sempre Assim Falava Sempre Que Era Tão Apaixonada E Quando Estava Nos Meus Braços Era Feliz Depois De Tudo Acabado Estou Sofrendo Você Se Pô E Hoje Sou Um Infeliz Não Lembre Mais Resistir Em Sua Vida Eu Seguirei Com Sofrimento E Minha Dor Se Eu Não Posso Dar Conforto A Você Melhor Agora Esquecer O Seu Amor Concretizei Que Não Somos Um Pro Outro Não Mais Confio Em Seus Falsos Juramentos Não Vou Sofrer Por Você A Vida Inteira Adeus Querida, Vou-te Embora Como Vento Não Vou Sofrer Por Você A Vida Inteira Adeus Querida, Vou-te Embora Como Vento Adeus Querida, Vou-te Embora Como Vento No Vou Sofrer Por Você A Vida Adeus Querida, Vou-te Embora Como Vento Perciadei Que Desenvolvimento Obrigado.